A gente sabe que postar todo dia na rede social, aquela coisa do algoritmo pedir pra você postar não sei quantos stories, não sei quantos posts no feed, cara, é difícil pra caramba. Existe um esforço gigantesco. Pra ilustração comercial, a única coisa que eu postava é ilustrar de porto de fora. Se sair uma ilustração nova, eu postava lá. Mais ou menos como eu tô fazendo com o estúdio agora. Pra quem não segue o meu estúdio ainda, é Beurim.estudio. Quando você trabalha com ilustração comercial e não gosta de postar a presença nas redes sociais, fiquem tranquilos que você não tem essa real necessidade. tem que estar ali, sim, mas posta quando precisar. Eu nunca tinha esse cuidado porque sempre os pedidos que vieram por redes sociais, ou era pra comissions, ou pra empresas querendo pagar pouco. Não sei porque é o perfil que acabava chegando até mim ali. Então sempre fui por outros meios pra fazer a prospecção e conseguir clientes, tá? Oportunidades. Vamos lá, galera. O mercado de comissions, quando você faz esse tipo de trabalho, pode te levar pra alguns mercados muito legais, que é o que? Por exemplo, games. Você faz design de personagens, objetos, por exemplo, é fácil ir pra games. É fácil você ir pro mercado de animação também, tá? E uma coisa que tá acontecendo bastante, a galera de comissions tá sendo contratada pra fazer NFTs, né? NFTs que são aquelas cripto-artes. O personagem é um passo, né? A pessoa pede. Aí eu quero 10 tipos de acessórios, 10 tipos de cabelo, 10 tipos de cores. Pode gerar infinitas combinações. Eles vendem por NFT, tá? Então assim, tá tendo uma demanda crescente muito boa. Quem tá sendo chamado é a galera de comissions, principalmente, tá? As comissions permitem muito mais fácil a venda de prints. Pra comissions é mais fácil seguir, conseguir crescer nas redes sociais. Geralmente nas comissions você faz temas que as pessoas amam. Você faz uma comission de um seriado, uma comission de um game, por exemplo. Isso aí tem a base de fãs e a galera começa a te seguir. Pra aumentar os ganhos, galera. Vamos lá. Pra quem tá fazendo ilustração pra pessoa física, eu bato muito nessa tecla porque tem muito ilustrador lá fora, principalmente. Aqui a gente não tem tanta essa cultura, mas lá fora tem muito ilustrador com traços simples do que outros ilustradores e cobrando muito mais. Independente de quanto outros artistas estão cobrando, você fazer o teu valor ajuda no posicionamento e ajuda você a crescer. Outra possibilidade, prospectar novos mercados. Comece aí pra ilustração pra empresas, que eu tô chamando aqui de ilustração comercial. Assim, a parte de prospecção tem que fazer parte do dia a dia do ilustrador. O ilustrador tem que sim se dedicar à parte de vendas. Senão você fica refém. Se você fica sempre esperando os clientes chegarem até você, você vai estar refém do valor que eles podem te pagar e quanto eles querem te pagar também. Então você tendo um dia, alguns minutos, algumas horas no dia pra prospectar, você vai conseguir cobrar valores melhores em mercados que pagam melhor também, tá? Os valores pra ilustração de commission, existe uma limitação do mercado de até quanto você pode chegar. Como que você pode quebrar isso? Composicionamento, trabalho de marca, você tá aparecendo muito em redes sociais. Outro jeito de aumentar valor? Trabalhar com escassez, vagas limitadas na abertura de agenda, edições limitadas, esse tipo de coisa. Agora, pra quem faz commission e não faz ilustração comercial, eu queria dizer pra vocês assim, que dá pra aumentar o valor que você cobra pelo mesmo desenho em até dez vezes e até em cem vezes. O valor gerado pra empresa é muito maior, né? Pensa assim, pra uma pessoa que quer uma foto do perfil do Instagram, uma ilustra pra um perfil do Instagram, não vai ter um, é porque ela acha legal, mas não vai ter um valor grande pra ela ali, gerado, né? Agora, um rótulo de uma bebida, por exemplo, vai ajudar nas vendas do produto. Então, por isso que o valor começa a subir bem, tá? Tchau. 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 Tchau.